Fala galera do YouTube, firmeza, Lucas Clare aqui, e hoje eu vou trazer para vocês mais uma gameplay de jogo Call of Duty Modern Warfare. No vídeo de hoje eu vou trazer algumas explicações sobre a minha série Nucky com todas as armas primárias, e de fundo vocês estão assistindo a uma gameplay de Tactical Nucky no mapa Atlas Superstore, era uma baixa confirmada, eu estava jogando com a Iso, que é uma arma bem legal. Eu já trouxe uma gameplay nesse mesmo mapa que eu peguei o Nucky com ela, eu vou deixar no card aqui em cima para quem quiser assistir, mas acompanha essa gameplay aí que ela é bem legalzinha, enquanto eu dou algumas explicações para vocês. Então como vocês estão vendo pelo título aí do vídeo, eu consegui pegar o Nucky com todas as armas primárias, e basicamente minha série vai chegar ao fim, o código está acabando, eu consegui pegar o Nucky, e aí eu estou postando aqui, então se você não conheceu o canal, ou se você já conhecia e está faltando algum Nucky, que você não viu ainda, deixa nos comentários do Nucky que você quer assistir, porque eu vou estar trazendo aqui, então eu posso passar algum na frente, e aí eu consigo trazer para vocês mais rápido aí o que vocês querem, então pode deixar nos comentários aí, que eu vou estar trazendo, e se você comenta algum que eu já postei, eu acabo avisando. Última coisa é que se você for novo no... Última não, né, pô, está no começo do vídeo. Mas se você for novo no canal, clique no botão inscrever-se, para não perder esses vídeos de Tactical Nucky, e vídeos do Call of Duty Cold War. Então, eu sei que algumas pessoas vão falar, pô, mano, faltou o escudo, o crossbow e a faca. Para quem não conhecia também a série, eu já tinha falado em alguns vídeos, que eu não vou estar pegando com essas armas, não é que eu não vou estar pegando, eu vou tentar pegar com elas depois brincando, agora que eu já peguei com todas as armas, eu vou brincar um pouco com essas armas, mas eu não me propus a pegar com elas. Um outro ponto é, mano, vai ter atualização de temporada, vamos estar entrando na temporada 6 agora, né, essa próxima semana. Se você está vendo o vídeo no dia que eu postei, nessa outra semana que vai vir aqui, né, vai começar a temporada 6, e vão vir três novas armas, né, uma assault rifle, uma shotgun e uma sniper. E eu também não vou estar me propondo a pegar esses snacks, porque a gente já está chegando num fluxo novo aqui de conteúdo do Call of Duty Cold War. Eu tenho que finalizar os conteúdos do MW, alguns vídeos específicos que as pessoas me pediram, e aí eu não vou estar me propondo a pegar com essas armas, eu já peguei com todas as armas, na teoria seriam só com as armas que vêm com o COD, na real, e aí eu fui pegando as armas que foram sendo adicionadas nas outras temporadas. Pode ser que as gameplays apareçam aqui, desses snacks, por conta de que eu vou acabar jogando com essas armas, né, tanto no Warzone quanto no multiplayer, para me divertir um pouco, né, agora que eu já estou entrando nesse fluxo do Cold War, mas não é minha prioridade número 1 no momento, então, basicamente, essa minha série de NUC com todas as armas primárias já está fechada. Eu também queria perguntar para vocês, em geral, do COD aqui, assim, se tem uma arma, desse COD, né, em específico, né, mas se tem uma arma que vocês gostaram bastante, e que ela não é uma arma considerada meta, não é uma arma tão comum de se ver jogar. E aí, pode ser que você gostou dessa arma porque ela é divertida, ou porque ela é boa e o pessoal não está usando. Sei que tem um fluxo também de que toda season, ou a cada mini patch, as armas vão tendo alterações, e armas que eram boas ficam ruins, e armas que eram ruins ficam boas, que é o caso da Fall, que durante um tempo ela não era boa, ela ficou muito boa, de repente ela foi nerfada de novo e voltou a não ser tão boa assim. Então, deixa nos comentários porque eu gosto de saber essas coisas, eu estou jogando algumas armas diferentes, eu faço classes meio Frankenstein aí para jogar, eu pego uma LMG, deixo ela pequena, deixo ela mais rápida e vou jogar, ou pego uma Salt, deixo ela pesada e vou jogar, então eu gosto de fazer essas brincadeiras agora que eu peguei com todas as armas, além de pegar meus próprios nugs aí, né, eu estou com, nesse momento estou com 84 nugs, eu vou chegar em busca dos 100 nugs talvez, não sei, eu jogo um pouco de grau ainda, que eu gosto bastante de Galil, de M4, MP5, então talvez eu chegue nesse 100 nugs, e no final do código eu trago um vídeo sobre estatísticas aí, falando sobre como eu terminei esse código. Um outro ponto, me perguntaram sobre o vídeo de Cold War, sábado, agora, né, dia, enfim, 26, se não me engano, vou estar postando um vídeo de Cold War aí, meu primeiro vídeo de Cold War, da Alpha, então fica atento para não perder esse vídeo, tá bom, gente? Me perguntaram bastante, vou estar falando um pouco lá sobre o que eu achei, sobre como é que vai estar sendo o COD aí, para quem não jogou, né, ou até para quem jogou, acho que é um comentário de alguém que joga COD há vários anos, então vou ter minha opinião lá, e acho que vocês vão gostar desse vídeo. Mas é isso aí, galera, era apenas um vídeo rápido esse vídeo de hoje, era só para dar essas explicações para vocês, espero que vocês tenham gostado do vídeo, se você gostou, deixa o like, e se você não for no canal, não deixe de se inscrever para não perder os outros vídeos. É isso aí, valeu e falou! Essa sim foi uma luta, parabéns mesmo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho